Fala pessoal, aqui é Gustavo, hoje estou fazendo aqui um vídeo de um jogo, não lembro se você iria já pro canal, porque eu não lembro, é um jogo chamado Ball Stars, e hoje estou aqui com o meu irmão, Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Gui Fai, estou fazendo um vídeo com o meu irmãozinho, eu sou irmãozinho, Bom, o jogo eu não sei como explicar, porque é bem difícil de explicar, tudo meio confusinho, mas a questão é, eu tenho muita dificuldade de uma princesa, não sei se é princesa, é uma dama, Uma dama, uma dama, e eu estou de um piata feito de barril e robô também, então, vocês vão entender o jogo, é assim que eu quero tentar, vamos lá? O que eu estou escrevendo, meu filho? Apareceu ou não? Epa! Que tu feia, que tu é? Vai, pede para o jogo, é só um experimentinho, bom, tem 3 minigames, o que a gente está entrando é no pique de gemas, A gente tem que pegar 10 gemas, a gente tem que pegar 10 gemas, eles não podem deixar, se a gente morrer, nossas gemas tudo vai embora, E aí tem que matar os inimigos, que eu vou poder não pegar as gemas. E cada personagem tem uma habilidade especial, o meu ele entra no barril e sai rolando. O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, ele não sai ganado e dá um pulo, para poder fugir, né? E aí, tem alguma coisa ned lugar. Ah meu irmão, tá aí, tá aí, nem voltando, nem voltando. É minha não. Minha tá. Deve ser por causa do gravador de tela Que pesa um pouquinho Ele é, mas Seria por causa do gravador de tela Que pesa um pouquinho Eu tô aqui com o Bolt É o Bolt Que é o Gavião aí Um e ganha um Ui, difícil Vai moitar uma partida aí de casa Mas ninguém pra vocês Você quer ver o que eu sei fazer? O que você vai fazer? Por que tu ganha mais ficha que eu? Ou assim, o meu Instagram quer o que eu fazer? Olha o meu nome Tá, banco Então Eu mudei a cor dele E aí, você entra aqui, ó Aqui no personagemzinho Entra aqui, cor? Entra aqui, banco Então, já tá banco pra mim Ah, tá É, você mudou pra qual? Pera Vai, chama Agora, chama eu Tá banco ainda? Não, agora tá vermelho O vermelho é meio laranja pra mim Só tem essa cor Só tem essa cor Tá, agora vamos mostrar Agora vamos no futebol Quero futebol, gente Com um monte de tiro também, gente Vamos lá O que é que é futebol, né? Tem que pegar a bola e levar pro gol, etc Só que esse aqui também tem tiro Tem que matar os oponentes Só que a gente tem que pegar a bola agora Ah, gente, eu devia ter vindo do Bull Não, o Bull é o arqueiro, não é Bull Não, Bull O Bull é o arqueiro O Bull é o que é o que dá um coisa complicado A bola, a bola, a bola, a bola Eu falei que tem que pegar o Bull Marquei Primeiro gol da partida Vai bola, vai bola, vai bola Vai bola, vai bola Tô bom, tô bom, tô bom, tô bom Foi eu que botei a bola perto do gol Eu vi tanta gente Que eu já nem sei Eu já não vi nada Eu nem sei quem acesa a cada bola Também tem dois baús, gente Aqui embaixo O super que é esse aqui Roxo e o normal que é seco azulzinho Eu ganhei o super, vamos ver o que eu vou ganhar Moeda, coach, Bull Nadal, Nadal 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 Dá pra vocês o melhor personagem também, gente Aqui, o que eu falei aqui pra gente ir no futebol com ele Agora vamos nesse aqui Duplo Isso aqui, gente, combate Tem mais do que De uma equipe adversária São um monte de equipes adversárias Ó, são dez jogadores Se a gente tá em dupla Eu não faço matemática não São cinco equipes Então, gente, cinco equipes contando com a gente Cinco equipes Morri Mata ele, mata ele Eu sou bom, né? Eu sou bom, não sou tu, não Espera eu Vou esperar Espera que eu não matem, eu sou bobo Eu dou dois tiros E o meu ataque dá mais dano de longe Você é quase igual a mais neve Acho que você é mais neve Sai daí Morreu um Eu morri também Vou fugir, não Morreu um Eu morri, morri Foge, foge, foge Estou vivo Mete o pé, mete o pé, mete o pé Se você tiver pé Porque eu não sei Só tem saia nisso aí É, minha rainha Vamos, vamos, vamos Perderam? Segundo lugar Olha, tu bota fácil Eu sei como é que funciona assim É porque o meu ataque é o meu ataque é o meu ataque é o meu ataque é o meu de longe E tu escolhe um que é o ataque de perto, leitão Hum, tá bom Vou escolher a minha medalhista de ouro Tá Cadê essa medalhista de ouro? Esse daqui O meu medalhista de ouro é esse aqui O meu personagem entra de curto alcance, dá um pulo e cai e dá uma explosão O do meu irmão é uma bichinha ursa que envoca um urso Meuzinho O seu tamanho do bicho maior que eu Não é de curto alcance mesmo, não é de corpo a corpo Oh, playboy, play Ih, tem dois burro Tem dois burro O outro vem pra cá Vamos atrás dele, vamos atrás dele, vamos atrás dele Lá embaixo Mais pé não, né O teu bicho foi atrás dele Que bom, né Ô, babé Aqui Vamos lá Vem Ah, que besteira, gastei um poder à toa A tia, a tia, a tia, a tia Matei Foi um bicho difícil de matar aqui esquerda Ah, por que tá sentando? Ele só tá sentando eu Se tu desviar, ele só tá sentando eu Foge, foge Escondi, escondi, vem pra cá Não, não, deixa de ver, não Escondi, 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 escondi Genéia a vida, genéia a vida, genéia a vida Genéia a vida, genéia a vida Eu tô com a vida cheia Matei Se você tiver a ser amanhã pelo meteoro Matei Agora minha medalha de diamante Vou cantar em qual? Tá em 14 Ah, eu ainda tô em 12 Ainda A minha medalha de diamante Agora Ah, gente, tem chance de ganhar um baú, né? Que no caso é o nome do personagem É um desses baús, tá? Opa, eu tive o botão errado Ah, eu tô quase conseguindo isso aqui, mano Falta o que? Falta 5 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Esse aqui Tô esperando Tô esperando Banco Que eu botei de volta Ah, não gostou não Hum, queria deixar banco Venhamos, valeu Mickey Que eu fiquei Ih, ah, pera aí E direção rápido Rápido, 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 vai morrer mas quando é que eu não acho que é que só eu cheguei mais de uma equipe está com muito explicador não tá tem muito muito explicador o dia qual é a idéia escolheu na pequigena Eu vou dar que o carro evoluiu ela para o pata. Quanto tempo já está? Já está 13. 1.001. Eu vou bater aqui o bichinho. Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. eu não vou abrir a minha mãe a aqui se botaram no fatiado pelo menos minha teteada já o favorito agora é esse aqui né acho que eu gostei mais dele aqui isso nico tem personagem novo gente acho que o pessoal de favorita vai ser esse aqui né mas vai ser mais o filme não vamos ver, vamos ver esse aqui dava mais uma só, mais uma só, mais uma só anda logo que atua, to vendo um personagem o especial dele é o que? não sei também, vou destruir agora sei nem como é que é o tio dele, o tio dele é longo não comeu, qualquer um não comeu sai, sai, sai 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 sai, sai 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 cai sai sai fai sai tá que nine cupcake O meu problema é o 8, vai ser o outro mesmo. Acabou o vídeo? Ah, dá pra jogar mais uma, né? Ele morreu tão fácil, né? Tá 17. Ah, mas eu tô sem ficha nesse aqui. Ah, eu tô sem ficha em tudo. Eu tô sem ficha. Botei no fute, tá? Fechando comigo. Estamos com uma Bia. Uma Bia, 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 Bia. Um 027. É o mesmo ataque do... Do Barley, só que com míssel. Quem é Barley? Ah, tá! É o mesmo ataque do Barley, só que com míssel. Essa é a diferença. Quase marquei, quase marquei. Não! Ai! Pô, essa é tão fácil de marcar. Eu tô morrendo fácil Finalmente alguém marcou É isso aí JackDog Mas bom gente, foi o vídeo, espero que tenham gostado Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal, fui, tchau